Feitou tanto, rapariga, pro teu amigo, viu, que ele tá solteiro agora. Agora tu pode levar ele pra curtir, pra raparigar igual tu fazia, viu, porque tu não é feliz solteiro e quer que os outros sejam também. Mas sim, tu conseguiu fazer o teu amigo se separar por causa do antal de Luana dos Peitão, a rapariga que tu tava ajeitando pra ele. Viu que vocês dois sejam muito felizes no mundo da bagaceira. Feitou tanto, rapariga, pro teu amigo, viu, que ele tá solteiro agora. Agora tu pode levar ele pra curtir, pra raparigar igual tu fazia, viu, porque tu não é feliz solteiro e quer que os outros sejam também. Mas sim, tu conseguiu fazer o teu amigo se separar por causa do antal de Luana dos Peitão, a rapariga que tu tava ajeitando pra ele. Viu que vocês dois sejam muito felizes no mundo da bagaceira. Feitou tanto, rapariga, pro teu amigo, viu, que ele tá solteiro agora. Agora tu pode levar ele pra curtir, pra raparigar igual tu fazia, viu, porque tu não é feliz solteiro e quer que os outros sejam também. Mas sim, tu conseguiu fazer o teu amigo se separar por causa do antal de Luana dos Peitão, a rapariga que tu tava ajeitando pra ele. Viu que vocês dois sejam muito felizes no mundo da bagaceira.